A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus voltou ao templo enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu também eu vos farei uma pergunta se vós me respondertes também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas? De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles respondem refletiam entre si se dissermos do céu ele nos dirá porque não acreditaste nele? Se dissermos os homens temos medo do povo pois todos têm João Batista na conta de profeta Então eles responderam não sabemos ao que Jesus também respondeu eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas? Caríssimos irmãos caríssimas irmãs Jesus é Deus verdadeiro e é homem verdadeiro Dentre tantas manifestações o Evangelho de hoje nos mostra uma delas Jesus não é ingênuo diante das perguntas das pessoas das provocações que fazem quando vão conversar com ele mais do que dialogar quando vão provocá-lo e ele responde com serenidade com inteligência e também com astúcia afinal de contas ele os coloca numa armadilha por que vocês não receberam João Batista? Algumas coisas podemos aprender o Evangelho é sempre rico de ensinamentos Estamos começando uma nova semana usar a nossa inteligência aliás hoje é dia de São João da Cruz no Santo de grande perspicácia inteligência e seriedade é bom começar a semana usando a nossa inteligência colocando a nossa cabeça para funcionar para resolver os problemas para tomar decisões não caírem em armadilhas que as pessoas nos preparam não caírem em conversas às vezes cheias de sofismos inclusive do ponto de vista religioso como é fácil as pessoas fazerem a cabeça das outras de uma forma absolutamente inadequada desrespeitosa com a consciência das pessoas um pouco mais de inteligência, de astúcia, de sabedoria no trato com as pessoas, no diálogo no jeito de levar para frente o nosso trabalho com seriedade, com dedicação sem usar mecanismos de corrupção aqui é uma série de provocações positivas que a palavra de Deus nos oferece no dia de hoje exatamente porque ela é a palavra de vida eterna e aí e aí e aí e aí e aí